O Zé, o que você está fazendo? Estou tomando suco. Estou tomando suco? É suco de que? De que? De que? De que? E tu gosta de qual? De quem que tu gosta? Do Flamengo ou do Grêmio? Do Grêmio. Do Grêmio? Eu também gosto do Grêmio. Que cor é o Grêmio? É azul. Azul? É o nosso timão, né? Pai, a gente tem que jogar futebol bem ali. Como é? Jogar futebol bem ali. Jogar futebol bem ali? Ah, tá bom. Mas a gente joga futebol lá, tá? Amanhã, né? Porque agora está escuro já. Vamos esperar que fica azul, né? Vamos esperar que futebol depois. Aí depois a gente vai jogar futebol, né? É, é você andou. Não, não, não. Depois que não. O que é isso? Nada. Nada me ligou. Quem que entrou? Eu sou o Manete. Tia? Manete. Manete? Marinete. Marinete. Isso é do Brasil? O que que é isso? Hein, meu filho? O que que é isso? O que é isso? Eu vou colocar no Brasil. Ah, tá. Eu vou colocar no Brasil, é. Olha aqui. Quem é esse aqui? É o papai João. É o papai quem? Este. Este é o papai, né? E o outro? Quem é o outro? Tem que baixar. Tá baixando. Quem é o outro? Não bota o dedo. Este é o pai e este é o Zé. Este é o pai e este é o Zé. Que bonito, né? Olha, onde é que a gente tá? Na praia. Na praia? Na praia? A gente tava de férias na praia, né? Pera aí, deixa eu ver o outro aqui, se quiser. Vai gostar. Olha aí, ó. Onde era aí que a gente tava? Tem que baixar. Tá baixando, tem que baixar. É o Zé? É o Zé? E o que que é isso aqui? Pai, este é verde e você foi embora. Onde tá o papai? Aqui. Não é o papai. O papai tá tirando a foto. Tá aqui na frente, ó. O papai tá aqui, ó. Tu não tá vendo isso. Mas... Tinha brinquedo, né? Não é, pai. Mas é você. Não sou eu. É? Não é, papai. Olha aqui, o papai não tem calção preto. O papai tá tirando a foto. O Zé tá ali e o papai tá tirando a foto. Tá? Quer ver outra? Tá. Vamos ver o outro. Corre aí, que legal. Por que tu apertou? Por que tu apertou? Por que tu apertou? Tava. Tem que baixar. Que legal. Legal essa foto, né? É, porque tá dormindo. Todo mundo tá dormindo. Papai, quem é esse? Papai não. Esse. Fala, tira esse caboclo. Quem é esse? Papai. Esse. 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 Como é que faz o quadrado, Zé? Faz o quadrado. Não, não é da dança do quadrado. Pega aqui, pai. Aqui? Isso. Como é o quadrado? Faz aí. Assim o quadrado, faz aquele do quadrado assim. Não é da dança do quadrado. Aquele assim. Toca assim, ó. Pai! Tu tá escutando a música? Tô. Como é que é a música? Pai? Como é a música? Muito bem. Calma, devagar, ó. Qual é o seu nome? Tu da Luiz. Tu da Luiz de quê? Tu da Luiz de Pernambuco. E o nome do seu pai? Luiz. E o da sua mãe? Da sua mãe. E o da sua irmã? Maria Luira. É? E o da sua avó? Vovô Pátina. E o do vovô? Vovô Ragnar. E da titia? Titia Rosa. Titia Rose? Titia Rosa. E da prima? A prima? A prima? Prima. Como é a não é a prima? É... Leandra. 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 Obrigado.